Bancada, oferecimento do Frei de Todo Santo Dia. De volta aqui com o Super Bancada na tela da TV Clube Record TV. Vamos passar para os palpites. Amanhã o Náutico enfrenta o Globo em Ceará-Mirim. Eu não vou começar com você não, Rubinho. Vou começar com o Showman, diga aí. O Globo? Eu não gosto da Globo não. Não, mais o Globo ganha de 2x0 para o Náutico. E aí? Não, eu quero saber o placar, eu quero saber o placar. 1x1. O teu placar, Showman. 1x1. O 2x0 para o jogo e o teu placar. Como eu não gosto da Globo, só gosto da Record, Clube Record, né? É 2x0 para o Náutico. 2x0 para o Náutico. Aí já vai, já embala na classificação. Já acabou, já acabou. Vamos encerrar isso aqui, pessoal. Santa Helga Domingo. Tchau, tchau, viu? E com o recado, a partir do próximo Super Bancada, Roberto Nascimento está de volta. Depois da moleza. Valeu, gente. Até a próxima edição do Super Bancada. Roberto Nascimento está de volta na próxima. Valeu, amigo. Valeu, gente. Muito obrigado, Roberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto